Meus amigos, nem acreditam, mano. Depois de tanto tempo tentando, tanto tempo correndo atrás, eu consegui pegar a minha conta secreta. Como assim, conta secreta, João? Que porcaria é essa, mano? Vamos lá. Hoje eu tô dando aqui início a mais um vídeo, mais um vídeo de Blocks Fruits. E, mano, eu tô aqui na Ilha do Gelo, tipo assim, eu tenho que ir pra outro lugar, né? Mas por enquanto eu vou ficar aqui na Ilha do Gelo pra eu ter uma conversinha com vocês. E, mano, eu tô aqui com a Chopin, né? Que ela é uma Akuma no Mi. Ela é uma Noguia. Calma aí que eu vou explicar que eu tô brincando, né, mano? Porque a Chopin, a fruta do Bug, ela não toma dano pra espada Shin, tá? É só por isso que eu tô falando desse jeito, tá, gente? Bom, mas é o seguinte, o que que tá acontecendo hoje? Eu, Joãozinho, estou aqui lindo e maravilhoso na minha conta, que é a minha conta de atirador, mano. Isso mesmo, eu tenho uma série onde eu tava tentando ser o maior atirador do mundo, tipo o Soap. E, mano, o que que acontece? É, basicamente, eu não tava mais conseguindo entrar nessa conta, tipo assim, eu fiquei um tempo sem jogar. E aí acabou que, tipo assim, eu perdi. Fiquei hoje o dia inteiro recuperando e consegui, mano. Consegui, estou de volta. Estou de volta, nem lembro mais como é que ela tava. Então, tipo assim, meu... Que loucura, véi. Que loucura, mano. Nossa, nem dá dano, véi. Ô, eu tô, tipo assim, eu tô aqui na ilha da Ice ainda. Nossa, o pano maestria, véi. Nossa senhora, eu vou pegar 120 de maestria. Nossa, eu lembro que, tipo assim, vale, eu tava tentando ver, porque eu nunca fui atirador. Eu sempre, tipo assim, ou era espadachim, ou era fruta. Então, tipo assim, mano, sempre foi nesse ritmo. Eu nunca peguei e acabei testando uma outra coisa. E eu queria saber, mano, se vocês querem que eu volte com essa série, agora que eu consegui recuperar a conta. Eu, tipo assim, falei, mano, começar do zero também é meio paia, né, véi? Também é meio paia. Então, tipo assim... Rastrear, vambora. Então, tipo assim, eu falei, meu... Ai, pera, não, não é aqui não, mano, é aqui. Falei assim, meu... Falei, mano, não vai rolar não, véi. Não vou começar de novo, não. Então, tipo assim, nesse momento... Ah, é lá em Skypie, nossa. Então, nesse momento, eu acabei falando assim, meu... Não vou criar uma conta do zero, tipo assim... Até porque eu nem lembrava qual level que eu tava. E agora eu voltei, tô aqui. E consegui a conta, como eu falei pra vocês, tinha perdido ela. É, porque, mano, eu tenho um monte de conta. E, tipo assim, né, é meio difícil. Você não sabe qual que você tá recuperando. Eu devo ter umas sete contas, assim, mano. Então, tipo assim, é difícil você lembrar de todas. E eu tava futricando os lugares e encontrei a senha que eu deixei salvo, mano. Eu encontrei de todas as contas. Então, tipo assim, meu Deus, tá ali, tá ligado? E por isso que eu decidi entrar nela aqui e ver como é que ela tá, mano. Eu tô com o Trabuco sofisticado. É o Trabuco! Trabuco! E eu tô com a Chop, como vocês viram, né, mano? A Barabara. E... Por quê? Porque, mano, é o que teve. Eu tava atrás... Mano, eu já tô há muito tempo atrás de uma Logia, né? Mas eu não consigo. Até porque, tipo assim, eu tô tentando descobrir aí quais que são as armas, né? Que vão ser boas. Porque eu nunca, mano, nunca masterizei uma arma. Nunca upei ela. Então, tipo assim, falei, velho, vou fazer isso. E eu tô começando de pouquinho em pouquinho. Sabe, eu sei que tem umas armas que são melhores. Eu sei que tem a Kabutia depois que a gente pega lá. É... Aqui no estilo de luta eu também quero pegar algumas coisas e tals. É... E vamos de dá-lhe, mano. Agora ainda... Depois que... Depois que teve essa ponte aqui em Skypiea, eu nunca mais vim pra cá, mano. Nunca mais. Então, tipo assim, ficou fácil, né? Porque, tipo, tu sobe diretão, mano. Coisa linda. Mano, quem aí era da época que não tinha isso aqui? Nossa, que teve que sofrer subindo isso aqui. Meu, ficou muito mais fácil agora. Muito mais fácil. Nossa Senhora, olha aí. Essa é a ilha que eles colocaram, né? Essa não tinha. Não, não era assim, não. Eles mudaram aqui. Ó, acho que, né? E dá até vontade de chorar, mano. Porque não era assim, cara. Meu Deus, eu sofri tanto. Nossa, e vai direto aqui, ó. Pela nuvem. Nossa Senhora, que... Que pilantragem, né? Beleza, beleza. Tudo certo. Bandido Celeste ou eu pego a outra? Não, não. Acho que é Bandido Celeste. Mano, já consigo pegar a outra, tá? Poxa. Já vou salvar Spawn Point aqui. Caramba, mano. O que eu tava... Mano, o que eu tava fazendo na Ilha do Gelo, mano? O que eu tava fazendo lá, parça? O que eu tava fazendo lá, mano? Nossa, e pior que eu posso juntar tudo. Nossa, e tipo assim... Não sei se vale apenas o estilo de luta. Deixa eu ver o que tem mais upado aqui. Ah, tá. Infelizmente é o estilo de luta, velho. Infelizmente. O Trabug, ele não acerta em todo mundo. Então, tipo assim, não tem nem problema eu ficar apanhando, velho. Nossa, agora vamos ver. Eu queria pegar essa habilidade de arma rápida. Ó, pelo menos eu upei do... Ó. Não, pelo menos eu... Pelo menos eu tô pegando uma maestria... Ó, tô pegando uma maestria melhor. Nossa senhora, foi a melhor coisa de eu ter vindo pra cá. Meu amigo, tava lá na sofrência, mano. Eu queria saber o que eu tava fazendo lá. Essa que é a verdade, mano. O que eu devia estar fazendo na Ilha do Gelo, mano? Upando até agora. Meu Deus do céu, mano. Ainda bem que eu encontrei essa conta. Porque, velho, até... Até pelo fato de eu não ter entrado, eu tava sofrendo lá. Eu acho que o negócio agora é upar um pouquinho o estilo de luta, mano. Que fica mais fácil pra gente poder lutar. Porque, tipo assim, querendo ou não, o Sop ainda, tipo, lutava, né? Daquele jeito. Daquele jeitão dele, mas lutava. Ah, lembra da marreta de 5 toneladas, né, mano? Nossa, a bicha é musculosa, hein? Vamos lá, Tomele. Vamos lá. Ó, já pegou. 52. É, não. Mas mesmo assim, pra pegar 120 é complicado, mano. Pegar 120 de maestria aqui é tenso, hein? Só que, velho, tipo assim, eu preciso fazer isso. Porque, se não... Eu preciso upar essas armas. Tipo assim, não tenho o que fazer. Eu preciso upar elas. E, tipo assim, se eu não upar, eu não vou conhecer, não vou testar e tal. Se eu ficar com uma arma, porque, tipo assim, tem outras armas que eu já peguei, já testei e tal. E, tipo assim, eu tava bem pegando a sofisticada, porque eu já upei algumas. Então, assim, né, eu tô indo na ordem, porque eu acompanho a wiki do game. Então, tipo assim, eu vou meio que pela ordem. Ah, não. Tá mandando eu ir lá pra prisão. Não, não vou não, mano. Ah, ah, vou ficar aqui. Vou ficar aqui, lá pra prisão, lá, ficar sofrendo, lutando contra aqueles boss lá. Que spawnam a cada 30 anos. Não, tô de boa. O negócio é esse aqui. Ó, tipo, isso que eu acho estranho. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Mas, tipo, tira um dano legal. Eu já percebi isso, mano. Que gunner é uma coisa que tira dano pra caramba, velho. Então, assim, mano, eu quero pegar a cabuxa. Eu quero pegar todas as armas que dá pra eu poder pegar. Masterizar todas. Aí, sim, eu vou me sentir, tipo assim, realizado, né, mano? Porque daí eu vou poder ter testado uma coisa que eu não testei, né? Então, o meu objetivo principal, agora, nesse momento, era isso. Isso é difícil. Mas tá difícil. Ai, brincadeiras à parte, mano. Eu até, tipo assim, pensei em até, sei lá, upar. Ficar só com uma pistola, alguma coisa. Depois, no futuro, eu upo. Mas não, mano. Eu quero, eu quero upar, quero re-testando qual que é a melhor, qual que é a pior. E, tipo assim, né, mano? A gente também deixar... Agora que a gente tá aqui, também, upar, mas teve ficou bem mais tranquilo, né, velho? Fiquei em Skype aqui, upar. Já fica bem mais fácil. O problema é que, tipo assim, mano, essas armas, elas não dão dano em área. Então, tipo assim, pra eu poder ficar farmando, assim, querendo ou não, a melhor opção mesmo é o que vocês já sabem. E, no caso, é o estilo de luta, velho. Tipo, não tem outra coisa. Tipo, se eu tiver... Não tem como eu upar a fruta. O estilo de luta, de qualquer jeito, eu vou ter que upar. Então, tipo assim, pela regra do jogo, tipo assim, né, se eu querer semitar só o soco, não teria tanto sentido. Mas como a gente tá jogando Blocks Fruits e eu quero ver como é que é o seu gunner aqui também no Blocks Fruits, eu vou ter que pegar um estilo de luta, eu vou ter que dar uma upada na luta também, né? Tipo, até porque, né, a gente vai upar bem mais fácil, porque do jeito que tá aqui tá meio complicado. Mas fazer o quê? Eu tava até pensando, mano, se desse, resetar os status e não colocar nada em vida, mano. Porque como eu tô com a Barabara, né, daria pra gente, tipo assim, né, não upar. Porque eu não vou tomar dano de espadachim. Das outras coisas eu tomo, mas de espadachim não. Bom, enfim, família, eu quero saber qual que é a opinião de vocês, o que que vocês acham. Vocês acham que eu devo continuar? Vocês acham que eu devo parar? Vocês acham que não? Enfim, eu quero saber qual que é a opinião de vocês, porque, mano, agora que eu consegui, eu tô muito empolgado, quero mesmo testar e ver quais são meus limites como atirador. Mas é isso, família. Deixa aquele like, se inscreve, comenta aí, tamo junto e tchau!